Todos os rios nascem no céu. O Yantzé toca o chão em flocos de neve no alto do Himalaia, a maior cadeia de montanhas do planeta. Antes de ser rio, o Yantzé é geleira. Na primavera se derretem milhares de pequenos córregos que descem as montanhas. Nas áreas mais baixas, o degelo forma alagados. Pequenos paraísos para as aves migratórias. O ar rarefeito a 4 mil metros de altitude não é problema para os gansos de cabeça listrada. Duas vezes por ano, eles cruzam os Himalaias entre a Índia e a China, voando mais alto do que o Monte Everest. Nenhuma outra ave suporta altitudes tão extremas. Os rebanhos de yak que passaram o inverno comendo raízes congeladas, agora tem pasto. E é nesse vale, onde a fé inunda a paisagem, que nascem os três rios mais importantes do leste da Ásia. O amarelo corre para o norte da China. O Mekong passa por cinco outros países até desaguar no mar. E o Yangtze, o rio que corta o coração da China e deu origem a uma cultura milenar. É ele que vamos seguir nessa jornada da vida, o rio Yangtze. Estamos em Yushu, província de Chinhai, parte do antigo Tibete. No alto das montanhas, bandeirinhas de oração. Em cada uma está escrito um mantra. As palavras de Buda para serem levadas pelo vento. Nas paredes de pedra, os mantras são como guardiões desses vales de clima caprichoso, onde o tempo muda muito rápido. No budismo, as orações são para todas as pessoas e todos os seres vivos. Estão nos locais de passagem para que o viajante receba as bênçãos e leve-as consigo. Nas margens, as pessoas posicionam pedras esculpidas com o mantra do Buda da compaixão, os manis. Eles acreditam que quando a água subir no verão, os manis vão abençoar o rio e todas as criaturas que vivem dele. Este é o primeiro lugar onde o Yantze já tem corpo de rio e vai ganhando mais volume a cada riacho de águas limpas que alcança suas margens. É preciso muita proteção para a vida dura no Himalaia. O dono da casa nos recebe na porta com a tradicional manta de boas-vindas. O casal nos convida para o almoço, na casa que tem um colorido aconchegante. Enquanto comemos biscoitos da sorte, a senhora Yamakaiku alimenta o fogo com o esterco seco de yaqui. Yaqui é tudo aqui. A carne que cozinha na água e recheia os bolinhos feitos no vapor. A manteiga que dá substância para o chá. Tanta fartura por causa das visitas. A carne cozida tem sabor forte. Mas as lascas finas da carne congelada têm um salgadinho natural. Quando eu vou para outros lugares, não me sinto tão bem quanto aqui. Eu gosto de morar perto do rio. Passei a minha vida toda aqui. Os yaquis e a fé são a base da vida nessas montanhas. Os budistas acreditam em sucessivas reencarnações. Elas podem ser em qualquer forma. Outra pessoa ou mesmo um animal ou inseto. A divindade está no rio, nas montanhas, nos campos. Por isso nós humanos temos que proteger a natureza. Tantos sinais de fé e não há sequer uma palavra para a religião na língua tibetana. Porque não é uma prática separada das tarefas do dia a dia. Está na maneira como se vive e como se encara a morte. No chão congelado, os corpos custam a se decompor e não há lenha para cremar. Templos como este são dedicados a um ritual funerário que choca e impressiona. Depois de velado em casa durante três dias, o corpo é trazido até aqui a esse templo. Ele é posto nessas pedras onde os monges fazem o ritual. Limpam o corpo e o esquartejam. Separam em pedaços. Esses pedaços são deixados aqui, ao ar livre, para que os abutres possam se alimentar. Isso é chamado de enterro celestial. Essa corrente do budismo acredita que se todos nós viemos da natureza, o enterro celestial é uma forma de retornar a ela. Faz sentido para quem acredita que o corpo, depois que a alma se vai, é apenas uma casca. Que pode ser usada como o último ato de generosidade. Este outro templo é também um monumento. Atrás dos muros estão dois milhões de manis, as orações gravadas em pedra. Dois milhões de pedidos e agradecimentos e promessas de fé eterna fazem da pilha de manis um lugar especialmente sagrado para eles. Os fiéis peregrinam ao redor do prédio, sempre em sentido horário. Muitos fazem isso se prostrando a cada poucos metros. Multiplicam as preces, girando mantras que levam nas mãos. Ou as centenas de rodas de oração que cercam o templo. É que para eles a vida é como o universo, como o movimento de rotação da terra. Como o tempo que passa e não volta mais. Não volta, mas carrega com ele o passado. É também como o rio, corre sempre na mesma direção e avança do passado para o futuro. Seguimos o Yantzé pelas montanhas até a província de Yunnan. Cidade antiga de Lidyan. Há mil anos era a principal parada no acesso sul da Rota da Seda. Os sinais da riqueza do período ainda são evidentes. Nos telhados tradicionais das casas de pátio interno. Nas ruas onde os carros nunca conseguiram entrar. Cedinho, as mulheres da etnia Anashi preparam comida na rua. Bolinhos de batata e de tofu. O queijo de soja. E um molho de pimenta muito forte para esquentar amanhã. Por toda a cidade, a água limpa do rio corre em canais milenares. E alimenta os poços da cidade antiga. São sempre três. Os formatos variam. Mas a lógica não. O primeiro poço recebe água limpa que todos podem pegar para beber. O segundo, de água ainda pura, serve para lavar os alimentos. E só no terceiro pode-se lavar louça, roupa, utensílios. O incrível é que a água encanada chegou a praticamente todas as casas aqui da cidade histórica há alguns anos. Só que essa é uma tradição de oito séculos. E as pessoas ainda confiam mais na água dos poços do que naquela que sai da torneira. O povo nasce e desenvolveu uma cultura rica que quase desapareceu. Mas começa a ser resgatada. Num casarão, mulheres reunidas em torno dos fios de seda. Uma escola de bordados. Mulheres pobres do campo passam meses aqui aprendendo a técnica. A professora se emociona quando fala sobre o impacto que a chegada de uma bordadeira tem numa vila do interior. Se isso significar uma ajuda financeira para elas, então o nosso trabalho se cumpre. Quanto mais fino o fio, mais delicado o bordado. Uma linha como esta. Ela é formada por duas partes. Eu consigo separar. Assim. Aqui temos duas. E é com essa linha, muito mais fina que um fio de cabelo, que ping-pene cria pele, rostos, brilho nos olhos. Os bordados que já cobriram mantos de imperadores são objeto de desejo dos novos milionários da China. Muitos quadros chegam a custar mais de um milhão de reais. Num teatro pequeno, uma música ainda mais antiga do que a cidade. Alguns dos instrumentos só existem aqui. A música de orquestra nasce já foi o deleite de uma cultura na qual as mulheres cuidavam dos negócios e os homens só se dedicavam às artes. Todos os músicos estão na faixa dos 70 anos. A música nasce vai viver enquanto eles fizerem ecoar esses acordes nas margens do Yantse. Nas curvas perigosas do rio, os povos antigos construíam torres que serviam como faróis para os navegantes. Mas os chineses se sentiam protegidos de formas mais misteriosas. O Buda gigante de Lé Xan. Desde o século VIII, guarda viajantes na saída do principal afluente do Yantse. A neblina constante na região ainda dá um ar mágico à imagem que nos chama a humildade. Só o pé tem oito metros de altura. Esculpida em arenito rosa, chega aos 71 metros, quase o dobro do tamanho do Cristo Redentor. E resiste ao tempo por causa de um sofisticado sistema de drenagem. Calhas por entre os cachinhos de cabelo. Projeto do monge que idealizou a escultura. Até hoje, quem passa aqui presta homenagens a ele. Diz a lenda que o governante local ameaçou cegá-lo se ele não pagasse propina da obra. Em resposta, o monge furou os próprios olhos para provar sua virtude. Morreu pouco depois. E a escultura levou 90 anos para ficar pronta. É um eterno símbolo anticorrupção. Mil e duzentos anos depois, as águas revoltas que o Buda deveria domar estão calmas. Mas graças a outras construções gigantescas. As gargantas do Yantse. Uma escultura de 40 milhões de anos, feita pela água que corta as montanhas calcárias. Duzentos quilômetros de uma paisagem dramática do que os chineses chamam simplesmente de o Rio Grande. E o resto do mundo conhece com outro nome. A Jornada da Vida, Rio Yantse. Nas três gargantas, espremido entre as montanhas, o Yantse é o rio mais profundo do planeta. Suas famosas corredeiras viraram calmaria desde que foi represado. Cheung-Chin, a primeira de uma série de mega cidades banhadas pelo Yantse. Até pouco tempo atrás, Cheung-Chin era apenas uma grande cidade ribeirinha, que dependia do rio para tudo. Do rio e dos bang-bang, carregadores equilibristas. Lian Jiangping botou dois filhos na universidade, subindo e descendo escadas, levando nas costas cargas maiores do que o seu próprio peso. Ele nem reclama que os novos tempos tiraram clientes. A mudança foi grande, muito grande. A abertura foi boa e tivemos um bom desenvolvimento. Bom, Chongqing tem o maior crescimento econômico da China nos últimos 20 anos. A riqueza produzida dobra a cada quatro anos. Praticamente toda a cidade foi posta abaixo e reerguida num sem fim de arranha-céus para acomodar 18 milhões de moradores. Chongqing tem pressa. Viadutos e pontes que se cruzam e se confundem. 300 quilômetros de metrô. 100 deles em monotrilho suspenso. Dá uma sensação de videogame ver o trem negociar a geografia acidentada e os vales formados pelos edifícios. E quando não dá para desviar do prédio, a solução é passar por dentro dele. O oitavo andar agora é uma estação do metrô. Em cima, mais 14 andares. Vamos lá. Não é conveniente pegar o elevador e já estar na estação? E não faz barulho. Tem pneus de borracha. Na China, a expressão para a multidão é montanha de gente, mar de gente. Principalmente nos lugares de lazer em fins de semana. Na cidade histórica de Chongqing, o programa é comer pimenta. Dá forte. O preparo do macarrão já é um show. O molho é feito com duas pimentas. Uma arde, outra adormece a boca. É a melhor refeição que se pode ter num boteco chinês. Durante a Segunda Guerra, Chongqing foi a sede da resistência à invasão japonesa. Aqui, a quase 2 mil quilômetros do litoral, operavam os famosos tigres voadores. Um esquadrão de pilotos americanos que defendeu as rotas de abastecimento da China e ajudou a conter as forças japonesas. Conseguiram. Os japoneses invadiram Shanghai na boca do Yantse em 1937. Mas nunca conquistaram este ponto do rio. Ali perto, numa vila milenar, o isolamento ainda é sentido. Na rotina lenta dos moradores que preparam antiga receita de amendoim com anis. Nas ruazinhas, onde os séculos passaram, sem trazer impacto. Pois essa cidadezinha, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um grande centro da cultura chinesa. Universidades inteiras se mudaram pra cá, com alunos e professores, e continuaram as aulas normalmente. Até os tesouros da cidade proibida ficaram escondidos aqui, no coração da China, bem longe do litoral, que estava sendo bombardeado pelos japoneses. Domingo no parque. Chineses adoram atividades ao ar livre. Tá todo mundo aqui. E cada um na sua. Uns dançam. Outros escrevem com água, poemas que evaporam antes de se chegar ao último verso. É tanta gente que um alarme avisa quando o nível de decibéis passa do suportável. Na casa de chá, o que acompanha uma xícara quentinha é limpar o ouvido. Assim, na frente de todo mundo. Eu tô com a sensação de que eu não devia estar fazendo isso. Cheguei a chorar de tanto rir. Um relaxamento pra me recompor e seguir viagem, rio abaixo. Vai e vem de cargueiros, não para nem na maior hidrelétrica do mundo. Três gargantas. Uma obra de números impressionantes. Um milhão e meio de pessoas reassentadas. 600 quilômetros de rio represados. 180 metros de altura. E o que acontece quando um navio desse tamanho, pesando 3 mil toneladas, 87 metros de comprimento, 15 de largura, levando mil passageiros? Chega a esse paredão de concreto? Pega o elevador. O piloto reduz a velocidade numa aproximação cuidadosa. A impressão é de que o barco não cabe nesse espaço. A cancela sobe enquanto uma comporta submerge. O barco avança 115 metros pra dentro da estrutura. Aí é que nos damos conta. O rio está lá embaixo, a 113 metros, a altura de um prédio de 35 andares. O navio e nós dentro dele, estamos numa espécie de bacia de água, que vai começar a descer. Desenhado por engenheiros alemães, o elevador usa contrapesos regulados com água pra subir e descer. A descida é extremamente suave. Nos fundos, já vemos a comporta, que segura a água lá em cima. Na frente, só a paisagem. Quando atingimos o nível do rio, a comporta se abre. E saímos por um canal separado da vazão da usina. Visto daqui de baixo, o elevador volta a parecer só um buraco na parede. Na neblina, mal se vê a entrada das eclusas, por onde sobem e descem os navios de carga. São como degraus. O nível da água é controlado pra subir ou descer os barcos para o próximo degrau, até cruzar a barragem. A gente quase esquece que Três Gargantas também gera energia. Apesar de maior, produz um pouco menos do que Itaipu, porque a principal função dela é outra. Conter as terríveis cheias do Yantzé, que só no século XX mataram 300 mil pessoas. Nos últimos 2 mil anos, houve mais de 200 enchentes. É preciso controlar essas cheias pra proteger a população no vale do Yantzé. Entre tantas montanhas, uma ajudou a formar a alma do povo chinês. Wudanshan. Há 2 mil anos, um novo tipo de religião começou a tomar forma aqui. O taoísmo. O dia amanhece com as orações ritmadas. No altar, não há deuses, mas figuras que representam personagens que tiveram vidas exemplares. São dezenas de templos na montanha sagrada. Imensos conjuntos de construções, escondidos pelas árvores, encrustados nas pedras, colados nos abismos. O taoísmo começou como uma filosofia, uma série de conceitos de ética e de moral. Só que acabou incorporando as religiões pré-históricas da China. E aí se transformou também numa religião. Só que uma religião bem diferente das que a gente conhece. O tao é o caminho, um jeito de viver. Não há monges ou sacerdotes, apenas seguidores que se dedicam a estudar e ensinar. A montanha em si é um grande símbolo do ciclo da vida que eles definem em cinco elementos. A terra, o fogo, o metal, madeira e água. Bandos de macacos rezos naturais da montanha circulam pelos templos. Numa caverna, o ermitão passa os dias com seus livros e conselhos para quem quer viver bem e muito. Fale doce, mas fale claro. Fale coisas boas diretamente às pessoas. A vida é movimento. Não fique parado. Essa filosofia que faz de Wudan é a casa da corrente taoísta do Kung Fu. Desde a base até o alto, há dezenas de escolas. Internatos onde os discípulos treinam dez horas por dia. E os mestres, todos os dias, redefinem a perfeição. O Kung Fu de Wudan tem um estilo próprio. Inspirado nos movimentos de animais, até as armas são maleáveis. Nesse Kung Fu, a delicadeza vence a força. E faz nascer outra arte marcial. O Tai Chi Chuan. Os chineses chamam de poesia em movimento. O que um monge taoísta desenvolveu aqui, buscando saúde e longevidade. É a luta das sombras. Os movimentos representam o yin e o yang. Um conceito taoísta de que há dualidade em tudo. O quente e o frio. O cheio e o vazio. O lento e o rápido. O oposto te define. Chen tem 16 anos e já passou a metade da vida na montanha. Trocou a casa dos pais pelos pavilhões milenares. Se dedica a aprimorar os movimentos. Mas sabe que a resposta pode estar no imenso desafio da quietude. A ENGINE Música O que um monge pode estar no imenso desafio da sociedade? A ENGINE Música Os avós desses agricultores, e seus avós e os avós dos avós por 500 gerações. Há 12 mil anos, eles cultivam essa terra e irrigam com a água do Yantzé uma planta que fez a nação. A China começou a se tornar uma civilização quando os povos que viviam aqui, no médio vale do Yantzé, descobriram como cultivar essa gramínea. Até hoje, o grão produzido por ela é um dos principais alimentos consumidos no planeta, o arroz. Estamos na província de Hubei, centro da China. Um novo sítio arqueológico acaba de ser encontrado. Os restos de uma fábrica de cerâmica de mais de 4 mil anos. Camponeses treinados fazem o trabalho de recuperação das peças. Milhares e milhares delas. Para que eles fabricavam tantos copos? Para fornecer aos moradores de uma grande cidade de mais de 100 mil habitantes, que existia nas margens do Yantzé. Os prédios feitos em barro cru, como este galpão, já desapareceram. Aqui, era um centro de produção e comércio de arroz. Cada vez que encontramos um artefato novo, cada vez que realizamos uma nova descoberta, a sensação é de que avançamos mais um passo na nossa história. O professor Lee é arqueólogo da equipe que junta as peças para desvendar a história do arroz. A maioria foi para a Universidade de Pequim. Mas ainda há aqui rocas de fiar, figurinhas de animais, vasos e potes. Dentro de um deles, estavam os fósseis de grãos de arroz mais antigos do mundo. Desde aquela época, em torno de 12 a 15 mil anos atrás, pode-se dizer que a renda fixa vinha principalmente do Rio. É quando foram feitos os primeiros canais de irrigação. O cultivo do arroz já era feito em canteiros alagados. Quando surgiu a escrita, a palavra meio, centro, foi representada como um campo de arroz cortado por uma linha. É essa palavra que forma o nome da China. O Império do Meio. Sem arroz, a China não seria a China. E por isso, ele sempre esteve no centro da história. Depois da Segunda Guerra, o país mergulhou numa guerra civil. Os comunistas liderados por Mao Tse-Tung venceram em 49. A agricultura passou a ser coletiva. Todos trabalhavam e a produção ia para o governo. Um plano conhecido como o Grande Salto Adiante incentivou agricultores a derreter suas ferramentas para que as indústrias tivessem aço. A consequência no campo foi devastadora. Estima-se que a fome tenha matado entre 20 e 50 milhões de chineses. Com a morte de Mao Tse-Tung no final dos anos 70, Deng Xiaoping começou uma série de reformas econômicas que fariam da China a segunda maior economia do mundo. E foi com o arroz que tudo começou. Cada família passou a ter um terreno de pouco mais de 600 metros quadrados para plantar. Entregava uma cota ao governo e ficava com o resto. Estava instituído o lucro na China comunista. Em 40 anos, a produção de arroz cresceu quatro vezes e meia. Não faltou mais comida. Não é possível comer arroz em todas as refeições, mas temos que comer pelo menos uma vez por dia. As famílias Xiao e Tang assumiram os lotes dos vizinhos que migraram para as cidades. Mesmo assim, a terra ainda é pouca, mas a produtividade é grande. As máquinas desenhadas para eles. Na micropropriedade, microtrator. Nossa semente agora é de boa qualidade e rende bem mais do que antes. Uma mesa posta na China é a amostra da fartura ofertada pelo Yangtze. Chegamos ao baixo vale. Aqui, o rio alimenta uma infinidade de lagos e canais. Yong Tian tentou a vida em terra firme. Foi motorista de caminhão, mas voltou quando um grande plano do governo garantiu que todo pescador teria peixe em abundância, criando o próprio pescado. Ele tem um cercado no meio do lago e não está sozinho. São centenas de cercadinhos e é só uma fração da aquicultura do país. De cada 10 quilos de pescado de cativeiro no mundo, sete saem da China. Mas isso pode mudar porque o excesso de matéria orgânica está matando os lagos. Já é a terceira vez que o governo manda diminuir a produção e está funcionando. A água está mais limpa. Água limpa não é uma questão de amor à natureza aqui. Sem ela, morre outra indústria bilionária, o cultivo de pérolas de água doce. Começa com o implante de pedacinhos de tecido de outros moluscos. É o sistema imunológico da ostra que cria a pérola como barreira contra o tecido invasor. Depois, é só devolvê-las à água e esperar. Acompanhamos o produtor Xinyuangji num dia de colheita. As ostras saem cobertas de algas e lodo e carregadas de preciosidades. Elas crescem bem aqui, no meio da membrana. Crescem aqui. Olha o tanto de pérolas que estão saindo daqui. E tem mais do outro lado. Essa é redonda, é boa, muito bonita. Essa está bonitona, grandona. Catando as pérolas, ele já vai avaliando. Essa pode ser usada para fazer pingente, é muito rara. Achei mais uma. E o senhor Di conta, orgulhoso. 28 pérolas dentro de uma ostra só. Uma ostra cultivada durante cinco anos, cinco a seis anos, tem praticamente um colar inteiro. Agora, pense nisso em grande escala. Pérolas contadas não por colares, mas por toneladas. Separadas por tamanho, brilho, cor. Transformadas em joias, vendidas em shoppings especializados. Exportadas rendem um bilhão de dólares por ano ao país. Com muito investimento em pesquisa, a qualidade fica cada vez melhor. São pérolas para as massas. Um luxo que a classe média pode pagar. Entre um lago e outro, as cidades na água. pequenos oásis de tranquilidade no turbilhão do desenvolvimento chinês. Onde a presença de estranhos ainda perturba. são muitas pequenas vilas espalhadas pelo delta do Yantzé. Lugares para se percorrer com calma e parar para apreciar a dança dos reflexos. pontes e casas que carregam doze séculos de história. E jardins que, no tempo do império, eram exclusivos dos ricos, hoje, desfrutados por todos. Nesse cenário, nasceu a ópera de Suzhou. Comecei a estudar ópera com treze, foram seis anos de estudo. O que faz uma jovem do século XXI passar a vida se transformando numa princesa da China medieval? Como posso explicar? A ópera é uma beleza. O figurino, os adornos de cabeça, a maquiagem, é tudo muito lindo. Seis dias por semana, ela enfrenta três horas de preparação. É a princesa que supera o tempo e a morte pelo amor de um jovem estudante. Hoje, a apresentação é só um ato. Ela passeia pelo jardim com sua ama, relembrando o amado. A ópera inteira tem 55 cenas e dura 22 horas. Era a novela da China antiga. Numa ilha, um lago de flores para chegar ao ponto em que o Yangtze encontra o grande canal da China. uma obra tão impressionante quanto a famosa muralha no norte do país. Começou a ser construído no ano 400 antes de Cristo e foi sendo ampliado por mais de mil anos. O canal começa em Hangzhou, ao sul, liga o Yangtze, ao Rio Amarelo, e segue até Pequim. O grande canal aparece nos relatos de Marco Polo, que teria sido o primeiro europeu com permissão para viajar pelo interior da China. Isso no século XIV. Naquela época, já havia no grande canal 11 mil barcas a serviço do imperador, transportando o arroz plantado às beiras do Yangtze para as tropas que defendiam a fronteira norte, a 1.700 quilômetros de distância. O canal garantia o transporte sem os perigos do mar aberto. Os milênios se passam e ele continua sendo usado intensamente. Uma prova da vocação chinesa para grandes obras. Xangai, a cidade mais rica da China. O cartão de visitas do que o país quer ser no século XXI. Há poucos anos, passou Tóquio e é a sede da maior região urbana do mundo, com 80 milhões de pessoas. A Jornada da Vida, Rio Yangtze. A estação do Gautier, o trem Bala, em Suzhou, está movimentada. Na hora do rush, sai um trem para Xangai a cada minuto. É para lá que vamos. É melhor acordar que a viagem é curta. 130 quilômetros em 22 minutos. Velocidade máxima de 350 por hora. Em 10 anos, a China construiu 26 mil quilômetros de linhas de trem Bala e chegará a 30 mil em 2020. Mas como constrói tão rápido? Com as mega máquinas. essa é apelidada de monstro de ferro. 92 metros, 580 toneladas, 64 rodas. Instala novas seções de viadutos de estrada de ferro a cada poucas horas. No trajeto, uma cidade colada a outra, formando a megalópole. Neste trecho, há tanto movimento que são duas linhas paralelas de trem Bala. e no centro de tudo, Xangai. O nome quer dizer a beira-mar, a cidade na foz do Yen Tse. A cidade foi um grande mercado financeiro nos anos 30, quando era a sede das ocupações estrangeiras. Era a Paris da Ásia. Símbolo de opulência e decadência. A ocupação japonesa em 37 destruiu boa parte de Xangai. Mas a cidade ainda guarda o glamour da arquitetura europeia no Bund, às margens do rio Huan Pu, um braço do Yen Tse. Agora ofuscado pela paisagem futurista da margem leste, o Pudong. Prédios que parecem desafiar a lei da gravidade e removem tudo o que está no caminho. Essas lojas aqui vão resistir ainda uns 10 ou 20 anos, mas é cada vez mais difícil se manter. Xang Ma, do Departamento de Planejamento Urbano, diz que quando o governo decide, transfere os moradores e a cidade nova avança. Onde a obra, em vez de tapumes, muros verdes. Até lá. O comércio é vibrante. Há 15 anos os chineses não conheciam cheque nem cartão de crédito. Agora pagam tudo pelo celular, que funciona como cartão de débito. Seja no quiosque da esquina ou nas grandes lojas de departamentos. O comércio online na China é o maior do mundo em mercadorias movimentadas. mas quer pegar também aquele cliente que gosta de ver e provar. Não tem nada mais chinês do que isso. É super tradicional. É o conceito chinês de comida fresca. A gente encontra esses tanques com peixes e frutos do mar vivos em praticamente todo lugar. seja nos restaurantes, nos mercados, nos supermercados. Só que isso é a única coisa convencional que a gente encontra nesse supermercado do futuro. Nos tanques, espécies nativas do Yantse, agora criadas em cativeiro. O esturjão e as tartarugas de casco mole, quase extintos na natureza. Se o cliente quiser, a cozinha prepara na hora para ser consumido aqui mesmo. As informações da mercadoria podem ser escaneadas pelo celular. Me disseram que esse café aqui é do Brasil, então é só escanear o código de barras. Paxi, que é Brasil, está confirmado. Ele vai ser aqui. Você escolhe, põe na cesta e viaja pela loja. E as compras seguem direto para a entrega em sua casa em menos de uma hora. Nesta loja piloto, uma experiência de compra completamente diferente. Na entrada, você apresenta o celular e passa pela câmera de reconhecimento facial. Não tem nenhum funcionário. Somos observados por muitas câmeras, mas elas não estão preocupadas com um furto. Tem software de inteligência artificial que estuda o comportamento do cliente. Um sorriso dá um desconto. Um truque para aumentar o estoque de imagens e aprimorar o reconhecimento. Agora vem a parte mais fácil da compra. É só sair da loja, porque quando a gente passa por esses sensores aqui, eles identificam os produtos que a gente está carregando. Aí a gente olha para a câmera, ela vê quem fez a compra e o valor total já é descontado direto da sua conta bancária. Reconhecimento facial está em toda a parte na China. São 200 milhões de câmeras em todo o país. Impossível embarcar num trem ou avião sem ser observado ou andar na rua. Nos lugares sensíveis, elas se multiplicam. Checam também as placas de carro, comportamento dos veículos, confrontando o conceito de que ao enriquecer, a China ficaria mais democrática e aberta. A verdade é que o desenvolvimento econômico e as novas tecnologias estão ajudando o Partido Comunista a se perpetuar no poder. A China, hoje, está se tornando um grande Estado de vigilância, um Big Brother com 1 bilhão e 400 milhões de participantes. E um governo que vê tudo e sabe tudo, é um governo que controla tudo. Sem leis de proteção à privacidade, o governo dá às empresas acesso ao banco de dados com informações de toda a população. Big Data é o segredo da liderança chinesa nessa área. E ficou evidente há poucos meses quando um homem procurado pela polícia foi reconhecido num show em meio a 60 mil pessoas. A imagem dele foi checada em um banco de dados em menos de 0,0001 segundo. Por isso, ele foi encontrado tão facilmente. James Wong cordeira uma equipe de 6 mil engenheiros que pesquisam inovações na maior empresa de câmeras de vigilância da China. Eles fazem uma demonstração do produto. todo mundo que está ficando verdinho é porque foi reconhecido pelo sistema, porque eles estão no banco de dados, mas eu não estou, então eu continuo com esse quadrado vermelho no rosto. Mesmo assim, a câmera está identificando algumas coisas a meu respeito. Vamos ver o que é. Sabe que sou mulher e depois de alguns minutos acerta também a minha idade e altura. A China abraça inovações tecnológicas e soluções baratas. Hoje, a cidade tem um milhão e meio de bicicletas de aplicativo. Elas fazem parte do sistema de transporte urbano, ligando distâncias de um ou dois quilômetros até o metrô. O metrô sempre está perto. Essa é a estação mais movimentada. Aqui passam seis das 18 linhas que cortam a cidade. Está cheio. Na cidade de Superlativos, o metrô também é o maior do mundo. 710 quilômetros, quase oito vezes mais do que o de São Paulo e chegará a mil quilômetros até 2030. Levamos de cinco a seis anos para uma nova linha, do projeto até a inauguração. Isso é muito rápido. Velocidade chinesa. A velocidade do país que mais tirou gente da pobreza em menor tempo na história. 850 milhões em 40 anos. E fez isso exportando. a ponte de 32 quilômetros liga a cidade à ilha onde está o porto de Xangai. Não se surpreenda, também é o maior do mundo. mesmo do alto, é impossível ver tudo. As montanhas de contêineres formando mosaicos coloridos, prédios de mercadorias produzidas em todo o vale do Yantzé que vão ser distribuídas aos quatro cantos do planeta. No ano passado, este porto movimentou o equivalente a quase 11 vezes a capacidade de carga do porto de Santos, que é o maior do Brasil. Mas o que faz diferença aqui não é só o tamanho do porto. Ele usa alta tecnologia para ser também um dos mais eficientes do mundo. Da sala de controle, operadores garantem que tudo aconteça no tempo mais curto. Da chegada dos caminhões ao uso dos guindastes, alguns deles já robotizados. Nesse ritmo, a economia da China alcança a americana até 2030. Mas sabe que para isso precisa de tecnologia própria. Tecnologia é o caminho para ir, porque é a maldição dos países subdesenvolvidos exportar produtos baratos e importar produtos caros. Essa mudança é a mudança que a China está investindo em começar a produzir produtos de melhor qualidade, de produtos que sejam mais competitivos ou até melhores do que os produtos que estão sendo feitos fora. O baiano André Rosendo trocou a prestigiada Universidade de Cambridge, na Inglaterra, pela oportunidade de ter seu próprio laboratório de robótica aqui na Shanghai Tech. Um campus novinho em folha voltado à inovação. Só tem alunos de pós-graduação. A China forma mais de oito milhões de universitários por ano. E pensar que as universidades ficaram fechadas por uma década na Revolução Cultural, quando professores foram humilhados, torturados e mortos porque o conhecimento era visto como um desvio da burguesia. Hoje, a China recruta professores no mundo inteiro, atraídos pela abundância de recursos. É muito dinheiro para pesquisa? É muito dinheiro. Aqui, nós podemos comprar uma máquina dessa sem realmente pensar duas vezes. Na Shanghai Tech, André desenvolve robôs diferentes. Ele tem boas articulações, né? São robôs que fazem a própria manutenção. Robôs que criam robôs. Se o robô aprende a se curar do próprio dano que ele teve, ele pode adaptar para continuar produzindo sem ter que parar a fábrica. Cada minuto parado são dezenas de milhões em prejuízo. Robótica de alto nível, robótica para iniciantes na sala de aula do ensino fundamental. A revolução econômica da China tem seu maior trunfo na educação. São nove anos de ensino obrigatório. Wenli Lu deixa a filha Yin Yin na escola no subúrbio de Xangai. Como todas na China, funciona em período integral. Yin Yin é filha única. A escola é pública, mas a família investe 30% da renda em cursos paralelos, como idiomas e arte, para complementar a educação. Desde o século III, só entra em cargo público quem passa em exames. Mesmo no Império, só se chegava ministro com um concurso público. Temos uma frase aqui que é a educação é fundamental para a vida. Esse é o nosso foco. E das escolas de Xangai. Esta não tem nada de especial. É o padrão aqui. A professora de matemática leciona há 20 anos. Descobriu que ao incentivar os alunos a explicar a matéria, eles aprendem mais. Garante que as crianças estudam muito, mas tem tempo para se divertir. A diretora explica que a escola tem autonomia, mas precisa apresentar resultados. Temos uma avaliação mensal e semestral dos professores. O professor recebe pelo desempenho dele em sala de aula e pelo desempenho dos alunos. Aqui um estudante vai mais longe em menos tempo. Se Xangai fosse um país, teria a melhor educação do mundo. No fim do ensino fundamental, o desempenho em matemática, ciências e literatura de um xangainês é como se ele tivesse quatro anos e meio a mais de estudo do que um brasileiro da mesma idade. E é essa geração que vai carregar a China do século XXI. Um país que avança para o futuro como o Yansé desce do Himalaia, carregando o seu passado, crescendo e abrindo novos caminhos. A Jornada da Vida e o Yansé.